Tudo azul Todo mundo no Brasil Sol de norte a sul Tudo bem Tudo sem, meu bem Tudo sem Força e direção Nós somos muitos Não somos fracos Somos sozinhos Nessa multidão Nós somos só Um coração Sangrando Pelo sonho De viver Eu nunca fui O rei do baião Não sei fazer Chuver no sertão Sou flagelado Da paixão Retirante do amor Desempregado Do coração Tudo azul Todo mundo nu No Brasil Sol de norte a sul Tudo bem Tudo sem, meu bem Tudo sem Força e direção Nós somos muitos Não somos fracos Somos sozinhos Nessa multidão Nós somos só Coração Coração Sangrando Pelo O sonho De viver Eu nunca fui O rei do baião Não sei fazer De viver O verbo O sertão Sou flagelado Da paixão Retirante Do amor Desempregado Do coração Eu sou flagelado Da paixão Retirante Do amor Desempregado Do coração Obrigado.